E aí botar Carioca e Alexandre Frota vai aparecer aí. Mas isso aí eu já contei isso em podcast. Isso eu armei com Alexandre Frota pra zoar o Emílio. O Emílio só descobriu depois que eu contei no podcast, que eu também nunca tinha contado pra ele. Não! Filha da puta. Será que ele assistiu? Ah, deixa eu contar essa do Alexandre Frota, vocês vão gostar. Vai, mete bronca. De zoeira. Zoeira foda. Aquela pegadinha que você fala, mano, caralho, zerei o bagulho. Eu tenho um jornal guardado até hoje. Eu gosto dessas. Essas pra mim valem. O play. Primeiro reality show do Brasil foi Casa dos Artistas. Correto? SBT. Lembro bem. Silvio pegou o negócio do Big Brother, olhou, falou não, quero caro demais e copiou. Tá certo? Ele copiou, pegou o bagulho lá dos holandeses e copiou. E aí o Silvio fez o Big Brother, foi do caralho, puta sucesso, supla, Bárbara Paz, Frota. No caralho, do caralho. Puta negócio legal. E aí, o Frota, tinha uma brincadeira de pegar o controle do ar-condicionado e fingir que tá falando no telefone. Olhando aquela porra, né, meu irmão? Eles não podiam ter nada dentro da casa. Tinha um maluco que trabalhava com a gente, imitava o Frota exatamente igual. Perfeito. Agora, chegou a hora. Alô, fala, Frota. E aí, galera, vários com força, entendeu? Pior que eu lembro dessa porra. Tô aqui na casa dos artistas, tá ligado? Porra, maneira, hoje aí, vou votar. Porra, Ana Maria Alexandre, tá ligado? E era tu que fazia? Não, era o brother lá que trabalhava na área. Porra, que tu faz igualzinho também. É, sim. Mas agora, né? Mas na época, não. Tá. E eu tinha que estar na mesa, porra. Tá certo. Olha lá. E aparecia. Mas o cara vai fazer muito bem. Fala, galera, beleza, vários com força, entendeu? E aí, brother, vou votar, né? Ana Maria fica ligado e o caralho. E todo dia, a gente ligava para o Chine Frota. Até que um dia, uma jornalista do Jornal Dia me ligou. Ligou lá na recepção da rádio. E acreditando. Ó, Ana Cláudia da, sei lá o nome da mulher, do Jornal Dia. Aí eu, já gosto pouco, né? Pois não, meu amor. Escondido do Emílio. Porque o Emílio, essas noites, tinha que avisar a ele para não dar merda. E eu não avisei. Falei, pois não, meu amor. Então, queria saber do Frota. Falei, sim, a gente tem um telefone, sim. E o caralho exigui o telefone. Escondido dentro da casa. Escondido. E escondido do Emílio também. Não contei para ele que eu noiei a jornalista e liguei o telefone. Quando o Frota foi eliminado, eu tinha o telefone do Frota. E do cara que trabalhava com ele. Porque eu fazia produção. Eu que o convidava. Pô, chato pra caralho. Eu que fazia isso no pânico. Da hora. É, eu era produtor. Tinha que criar um negócio. Aí eu cuidava dessa porra. Você era o Serginho da gente. Aí eu ligava. Aí eu liguei para o Frota. Ele ia direto, né? Lembra que ele ia na rádio? Ia direto. Maravilhoso. Ele ia na rádio contra a vontade do Emílio. Lembra? Emílio Frota tá aí. Puta que pariu. Caralho. Não, não. Eu não quero. Aí o Frota... Porque eu não convidava. Aí eu ia dar puta pra caralho. Ele falava assim. Emílio tá te chamando lá no estúdio. Ele arregava. O cara queria... Fazia isso direto pra rádio. Caralho. Quem mandou entrar? Quem mandou entrar? Eu. Mas voltando, só pra não concluir o bagulho. Eu liguei pro Frota, meu, na saída do SBT. Ele foi eliminado, eu liguei pra ele. Eu falei, velho, seguinte, tem uma noia rolando aqui. E é o seguinte. Isso já na volta. Ele saiu e voltou. O Silvio devolveu ele pro Play. Eu falei, ó... Você fala... Diz amanhã, em qualquer lugar, que você tem um telefone com pânico. Confirma. Confirma a história. Tá bombando essa porra, velho. Educa. É mesmo, é? Eu falei, é. Caralho. Valeu, então. Deixa comigo, carioca. Valeu. Beleza. Maluco. Acabou o Big Brother na semana. Coletiva de imprensa, tal Frota. A mulher da jornalista do dia queria dar o furo. Porque ganhou a Bárbara Pai, o cara... Frota, você tem o telefone? Realmente, eu tinha o telefone com pânico. Onde eu me comunicava com os meninos. E o caralho. Capa do Jornal Dia. Frota tinha um celular, o caralho. Escondido dentro da casa. Escondido na casa. Fraude na casa. Puta matéria foda. Tipo, furo do jornal Dia, tá ligado? Não tinha bosta nenhum. E eu assim, nossa, velho, olha a bosta. Entendeu? Diz o Emílio, como ele ficou? Não, não. O Emílio, caralho, você foi demais. Eu falei, não, mas beleza. E aí, velho, você não vai bancar. O Emílio falava isso. Você não vai bancar. Porque tinha essa porra. Você fez a merda, agora eu quero ver tu bancar. Você não vai bancar. Segura a onda agora. O cara mais velho, né? Emílio, o cara mais velho. Falou, você não vai bancar, cara. Aí eu falei, beleza, eu vou bancar. Não, você não vai bancar. Dito e feito, cara. Saiu em tudo quanto é lugar. O assunto, quando acabou, não era que a Bárbara Paz ganhou. Foi o celular, fraude do Frota, que o caralho tinha informação externa. E corrompeu o jogo. O Silvio ficou puto pra caralho e ligou pro Frota. Diz, o que que porra é essa aí? Não, é uma brincadeira do pânico. Ele deve ter falado. Desmente. O Frota me ligou. Falei, irmão, amanhã eu tô indo com duas jornalistas, fotógrafo aí na rádio. Vou pegar vocês dois pelo pescoço e fala que era zoeira, beleza? Eu então, mano. Ô Emílio, se fodeu, babaca. Vai ter que desmentir. Eu desmenti. Vai ter que desmentir. Mas foda-se, a galera caiu na pele. Ah, mas valeu, né? Valeu, valeu pra caralho. Mas tá lá, eu tenho que guardar esse jornal até hoje. Tá amarelinho, filha da puta, mas eu guardei, cara. A nóia é do caralho, né, velho? É, boa história, né? Não é maravilhoso você trolar o bagulho? Caralho, cara, trolou. Não é lindo? É demais.